Já a resposta imune adquirida é aquela que ao longo do tempo eu vou entrar em contato com antígeno específico, o meu sistema imune vai reconhecendo aquelas proteínas ou aquelas substâncias como estranho e vai produzindo uma série de respostas para combater aquilo lá. Então eu tenho dois tipos de imunidade adquirida. Veja bem, eu tenho dois tipos específicos de imunidade. A imunidade inata, que é natural, e a imunidade adquirida. Dentro da adquirida eu tenho dois tipos de imunidade. A imunidade adquirida passiva e a imunidade adquirida ativa. Vamos pensar da seguinte forma. A imunidade adquirida ativa é aquela que eu, o meu organismo, produz a resposta imunológica, produz a resposta imunológica contra aquele organismo que entrou em contato, que ele reconheceu como estranho. Já a passiva não, um outro indivíduo, um outro ser, produziu o produto de uma resposta imune, eu peguei aquele produto e passei para mim. E aquele produto vai gerar uma resposta imunológica. Então, para vocês tentarem entender melhor. Então, vamos pegar aqui o leite materno. O leite materno é rico em imunoglobulina, chamado IGA. O que é que acontece? A mãe produz o leite materno rico nesse anticorpo. E a criança, ao mamar, ela vai puxar esses anticorpos. E esses anticorpos vão ter micro-organismos somente do sistema gastrointestinal. Foi ela que produziu esse anticorpo? Não. Foi a mãe. Então, isso, a criança vai gerar uma resposta contra aquele micro-organismo com uma substância que não foi ela que produziu, foi a mãe que produziu. Então, ela tem uma resposta imune passiva. A mãe também, durante a gestação, ela passa todos os seus anticorpos para a criança, que vai ficar ali mais ou menos de seis meses a dois anos, incluindo a corrente sanguínea da mãe. Então, quando a criança nasce, ela tem essa resposta imunológica contra uma série de micro-organismos. Só que essa resposta não é com a substância que ela produziu, é a substância que a mãe produziu. Então, ela também é uma resposta imune adquirida, porque ela adquiriu, mas de forma parceira. Um outro bem claro, que a gente está acostumado, o soro antiofídico, ou seja, o soro para combater o veneno de cobra. Então, eu fui picado por uma cobra. Qual é o principal tratamento? Eu pego o soro de cavalo. Então, eu pego um veneno de cobra, injeto no cavalo. O cavalo vai produzir anticorpo contra aquele veneno. Eu pego esse sangue, purifico e coloco ele num frasquinho. Aí, eu sou picado por uma cobra, que gerou uma cobra. E eu pego, então, aquele soro específico daquela cobra e injeto em mim. Eu vou neutralizar as toxinas do veneno da cobra com o anticorpo que o cavalo produziu. É uma resposta imune? É. Foi adquirida? Foi. Eu adquiri. Mas fui eu que produzi? Não. Foi um cavalo que produziu. Então, é uma resposta imune adquirida passiva. Então, hoje, está acontecendo muito também, está sendo testada a soroterapia, né? Anticoronavírus. Aquelas pessoas que tiveram coronavírus, né? E tem uma resposta imunológica adequada, e estão tirando o sangue deles, estão tirando o soro e aplicando esse soro em outros pacientes que estão tendo coronavírus. Vai gerar uma resposta imunológica? Gera uma resposta imunológica. Foi adquirido por aquele paciente? Foi adquirido. Foi ele produziu? Não. Se não foi, então ela é passiva. Já na ativa, não. Eu vou gerar resposta imunológica, mas eu vou produzir a substância. E adquirida? Eu tenho dois tipos de adquirida. Adquirida artificialmente e adquirida naturalmente. Naturalmente, naturalmente, são infecções que eu adquiro ao longo da minha vida, tá? Que eu pego ao longo da minha vida. Então, eu entrei em contato com o vírus da gripe, peguei gripe. Gerei um anticorpo contra aquele vírus. Eu vou entrar em contato segunda vez com aquele mesmo vírus, eu vou gerar uma resposta imunológica. Em contato com aquele vírus, fui eu, é uma resposta imunológica. Fui eu que produziu e fui. Então, é uma resposta imunológica adquirida. E ela foi adquirida de que forma? Me vira uma infecção que eu adquiri naturalmente. Agora, tem uma forma de, artificialmente, onde eu pego a vacina. Onde eu tenho a vacina, geralmente são antígenos. Eu tenho vários tipos de vacina. Quando a gente vai vendo antígenos, a gente vai dar mais ou menos, falar mais ou menos um pouco sobre vacinas. Então, tem vários tipos de vacina. Vacinas de vírus vivos, atenuados, vírus mortos, só produtos do vírus ou de vários tipos de vírus e bactérias juntos. Não importa. Ali, eu injeto na pessoa. Então, ela não adquiriu aquela infecção naturalmente. Fui, artificialmente, eu injetei nela. Ao injetar nela, eu vou gerar uma estímula à produção de anticorpos. Um exemplo. Ou de células da resposta imune. A partir do momento que eu entrar em contato novo com aquele mesmo micro-organismo, o que vai acontecer? Aqueles anticorpos que eu produzi, vai gerar uma resposta imunológica. Ou seja, gerou uma resposta imunológica. Por uma substância que eu produzi. Então, a resposta imune, adquirida, ativa. Porque foi eu que produzi. E por que foi artificialmente? Porque foi mediante a uma vacina. Um antígeno que foi injetado em mim, não um antígeno que eu peguei naturalmente. Certinho, pessoal? É só isso, então, tá? Muito obrigado.